Pensa cheiroso Vou tomar periquita na boca do litro Encaixa, 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 encaixa Descendo, 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 vai, vai, vai Vou tomar periquita na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Vou tomar periquita na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Encaixa, encaixa, descendo, descendo Sai do chão, vai, vai, vai gostosa Vou tomar periquita na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Vou tomar periquita na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Gostosa? Gostoso! Ai, pai, diz assim Ai, pai, pai, vem pro papai Vou tomar periquita na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Vou tomar periquita na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Bebe danadinha Ai, pai Tu gosta da sacanagem, né? É isso aí, gente Depois do avanço da tecnologia Agora todo mundo põe no zap zap neste carnaval Com o avanço da tecnologia Veja o que aconteceu Depois do zap zap, meu Deus A devassidão apareceu Com o avanço da tecnologia Veja o que aconteceu Depois do zap zap, meu Deus A devassidão apareceu Se ela tá no banheiro Ela põe no zap Se ela tá no chuveiro Ela põe no zap Se ela tá sem minua Ela põe no zap Até fazendo amor Ela põe no zap zap Se ela tá no chuveiro Ela põe no zap Se ela tá no banheiro Ela põe no zap Se ela tá sem minua Ela põe no zap Até fazendo amor Ela põe no zap zap É isso aí, Fábio Tecla, agora tudo é no zap zap, meu irmão, nesse carnaval, viu? Com o avanço da tecnologia, vejo o que aconteceu Depois do zap zap, meu Deus, a devacidão apareceu Com o avanço da tecnologia, vejo o que aconteceu Depois do zap zap, meu Deus, a devacidão apareceu Se ela tá no banheiro, ela põe no zap se ela tá no chuveiro Ela põe no zap se ela tá sem minuba Ela põe no zap até fazendo amor Ela põe no zap zap se ela tá no chuveiro Ela põe no zap se ela tá no banheiro Ela põe no zap se ela tá sem minuba Ela põe no zap, até fazendo amor Ela põe no zap zap Sai do chão galera! Arrebenta as trecas, Fábio! Fui contratado para um novo emprego Desta vez é pra cozinhar Se me pedir o cozido não dá Não dá, não dá, não dá Se me pedir o cozido não dá Não dá, não dá, não dá Vou botar minha panela no fogo Seu cu que é eu, seu cu que é eu A panela não pode falar, caralho Vem só caralho, vem só caralho A panela não pode falar, caralho Vem só caralho, vem só caralho Eu vou me vestir de mestre cuca Seu cu que é eu, seu cu que é eu A panela não pode faltar alho, vem só caralho, vem só caralho A panela não pode faltar alho, vem só caralho, vem só caralho Fui contratado para um novo emprego, desta vez é pra cozinhar Se me pedir o cozido não dá, não dá, não dá, não dá Se me pedir o cozido não dá, não dá, não dá, não dá Vou botar minha panela no fogo, seu cu que é eu, seu cu que é eu A panela não pode faltar alho, vem só caralho, vem só caralho A panela não pode faltar alho, vem só caralho, vem só caralho Eu vou me vestir de mestre cuca, seu cu que é eu, seu cu que é eu A panela não pode faltar alho, vem só caralho, vem só caralho A panela não pode faltar alho, vem só caralho A panela não pode faltar alho, vem só caralho, vem só caralho É isso aí Flávio Teclas, carnaval com a gente e a síndrome Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Essa história de falar dos outros, isso é mania que esse povo tem Tem muita gente que não pula o carnaval Vigiando os outros pra falar depois Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Essa história de falar dos outros, isso é mania que esse povo tem Tem muita gente que não pula o carnaval Vigiando os outros pra falar depois Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Essa história de falar dos outros, isso é mania que esse povo tem Tem muita gente que não pula o carnaval Vigiando os outros pra falar depois Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Essa história de falar dos outros, isso é mania que esse povo tem Tem muita gente que não pula o carnaval Vigiando os outros pra falar depois Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Babá do novo, meu amor, babá do novo É linguajada a boca do povo Ei, babado novo, meu amor, babado novo É linguajada, bocado, povo Babado novo, meu amor, babado novo É linguajada, bocado, povo É, eu tô de olho no meu tecladista, viu? Porque quando chega o carnaval, ele ó Tem muito homem que espera o carnaval pra mostrar quem ele é Veste, sai, salto alto, passa batom e eu não tô nem aí Tem muito homem que espera o carnaval pra mostrar quem ele é Usa, sai, salto alto e por debaixo um fio dental Tá de fio dental, tá de fio dental Os quatro dias e não tiro mais Tá de fio dental, tá de fio dental O ano inteiro e não tiro mais Tá de fio dental, tá de fio dental Os quatro dias e não tiro mais Tá de fio dental, tá de fio dental O ano inteiro e não tiro mais Ei! Ei! Vamos pular! Vamos pular! Ei! 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 Tem muito homem que espera o carnaval pra mostrar quem ele é Usa, sai, salto alto, passa batom e eu não tô nem aí Tem muito homem que espera o carnaval pra mostrar quem ele é Usa, sai, salto alto e por debaixo um fio dental Tá de fio dental, tá de fio dental Os quatro dias e não tiro mais Tá de fio dental, tá de fio dental O ano inteiro e não tiro mais Tá de fio dental, tá de fio dental Os quatro dias e não tiro mais Tá de fio dental, tá de fio dental O ano inteiro e não tiro mais Carnaval é assim, meu amigo É em cima, embaixo, mulher avador Você pula o ar do disco voador Pule agora da mulher elevador Você pula o ar do disco voador Pule agora da mulher elevador É em cima, é embaixo Depois que cresce a sobe e desce, sim senhor É em cima, é embaixo É a história do elevador Você pula o ar do disco voador Pule agora da mulher elevador Você pula o ar do disco voador Pule agora da mulher elevador É em cima, é embaixo, sim senhor Eu tô falando da mulher elevador É em cima, é embaixo, sim senhor Eu tô falando da mulher elevador Você pula o ar do disco voador Você pula o ar do disco voador Pule agora da mulher elevador É em cima, é embaixo, sim senhor É em cima, é embaixo, é a história do elevador Você pula o ar do disco voador Pule agora da mulher elevador Você pula o ar do disco voador Pule agora da mulher elevador É em cima, é embaixo, sim senhor Eu tô falando da mulher elevador Eu tô falando da mulher elevador Dança, meide Laura Dança, meide Laura Olha que essa morena Mexe com a galera Quando ela chega A galera pira Vejo que essa morena Mexe a multidão Quando ela anda Diz que ela desfila Vejo que essa morena Mexe com a galera Quando ela chega A galera pira Olha que essa morena Olha que essa morena Mexe a multidão Quando ela anda Diz que ela desfila Diverte bem Pra sair na rua De salto alto Ela dá o show Quando ela dança Diz que ela Requebra Essa morena É um tremendo avião Vejo que essa morena Mexe com a galera Quando ela chega A galera pira Vejo que essa morena Mexe a multidão Quando ela anda Diz que ela desfila Olha que essa morena Mexe com a galera Quando ela chega A galera pira Vejo que essa morena Mexe a multidão Quando ela anda Diz que ela desfila Diverte bem Ela desfila Olha que essa morena Olha que essa morena Olha que essa morena Mexe com a galera Quando ela chega Quando ela chega A galera pira Vejo que essa morena Mexe a multidão Quando ela anda Diz que ela desfila Diz que ela desfila Ai como eu sou bandido Ai como eu sou bandido Vai! Ai! Uuuu! 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 Uma série de desvio De dinheiro no Brasil Nós estamos sendo falados Lá fora e nós temos que cantar Discorico Depois do Mensalon Depois do Mensalino O Mensalon Estão dizendo lá fora Que no Brasil tudo é corrupção Depois do Mensalon Depois do Mensalino O Mensalon Estão dizendo lá fora Que no Brasil só tem ladrão Bem feito senhor presidente Bem feito senhor presidente Estão dizendo lá fora Que no Brasil só tem ladrão Ando de cabeça baixa Tenho vergonha desse meu país É mensalinho, mensalão Mas na verdade tudo é corrupção É mensalinho, mensalão Mas na verdade tudo é corrupção Quem viver verá O que será do Brasil? O que será do Brasil? O que será do Brasil? Então quem viver verá O que será do Brasil? O que será do Brasil? O que será do Brasil? É com dinheiro ou sem dinheiro Eu vou brincar meu carnaval Ei! Depois do mensalinho, o mensalão Depois do mensalinho, o mensalão Estão dizendo lá fora Que no Brasil só tem ladrão Bem feito senhor presidente Bem feito senhor presidente Estão dizendo lá fora Que no Brasil só tem ladrão Ando de cabeça baixa Tenho vergonha desse meu país É mensalinho, mensalão Mas na verdade tudo é corrupção É mensalinho, mensalão Mas na verdade tudo é corrupção Quem viver verá O que será do Brasil? O que será do Brasil? O que será do Brasil? Então quem viver verá O que será do Brasil? 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 É o Pica-Pau É o Pica-Pau É o Pica-Pau Eu estava viajando Meu telefone tocou Muita gente me pedindo Uma dança diferente É o Pica-Pau É o Pica-Pau Mão no joelho Na dança do Pica-Pau Mão na cabeça Na dança do Pica-Pau É o Pica-Pau É o Pica-Pau Vai mexendo Na dança do Pica-Pau Vai dançando Na dança do Pica-Pau É o 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 Pica-Pau Vai mexendo Na dança do Pica-Pau Vai dançando A dança do Pica-Pau É o Pica-Pau É o pica-pau, é o pica-pau, é o pica-pau Bacurim, dança a pica-pau, cururupu, dança a pica-pau Mirizal, dança a pica-pau, central, dança a pica-pau Alô galera de Pinheiro, olha o bichinho danado chegando aí Eu estava viajando, meu telefone tocou, muita gente me pedindo uma dança diferente É o pica-pau, é o pica-pau Mão no joelho, na dança do pica-pau Mão na cabeça, na dança do pica-pau É o pica-pau, é o pica-pau Vai mexendo, na dança do pica-pau Vai descendo, na dança do pica-pau Guimarães, dança a pica-pau Vai empiana, dança a pica-pau Em Cajari, dança a pica-pau Até Menga, dança a pica-pau João Leite, dança a pica-pau Da Baixada, dança o pica-pau 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 Alô galera de Cururupu, aquele abraço pra todos vocês Quem é de Cururupu batindo o peito e diz Ei, avisa aí Ei, avisa aí, avisa aí que eu chego aí Ei, avisa lá, avisa lá que eu chego lá Ei, avisa aí, avisa aí que eu chego aí Ei, avisa lá, avisa lá que eu chego lá Quatro dias de alegria em Cururupu Quatro noites de folia em Cururupu Eu vou, eu vou, eu vou Não vou ficar de fora com dinheiro ou sem dinheiro Eu vou pular o carnaval Eu vou, eu vou, eu vou Não vou ficar de fora com dinheiro ou sem dinheiro Eu vou pular o carnaval Ei, avisa aí Ei, avisa lá Ei, avisa aí Ei, avisa lá Ei, avisa aí, avisa aí que eu chego aí Ei, avisa lá, avisa lá que eu chego lá Ei, avisa lá, avisa lá que eu chego lá Quatro dias de alegria em Cururupu Quatro dias de folia em Cururupu Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Não vou ficar de fora com dinheiro ou sem dinheiro Eu vou pular o carnaval Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Não vou ficar de fora com dinheiro ou sem dinheiro Eu vou pular o carnaval Ei, avisa aí Ei, avisa lá Ei, avisa aí Ei, avisa lá Vai do chão Vai do chão Eu vou, eu vou